Obrigado, Daniel. Bom, pessoal, agradeço o convite do Daniel e do pessoal do Ben Hens. Estou aqui apresentando o Brasilia Fab Lab. Todo mundo que já conhece o que é o Brasilia Fab Lab? Não? Ok, então vocês vão conhecer agora. Eu vou contar um pouquinho hoje da minha história pessoal e de como o Brasilia Fab Lab surgiu. Então, isso se data desde o tempo que eu estava lá na UNB. Eu sou formado em desenho industrial, design agora, na UNB. E eu estava no meu último semestre da faculdade. E eu estava já naquele momento que você está assim, vou me formar, vou procurar emprego, e é isso aí. Não fazia muita ideia de onde eu ia achar esse emprego, o que eu ia querer fazer. Estava um pouco perdido. E até um pouco meio que desacreditado. Eu lembro sempre de estar olhando ensaios como o Ben Hens, olhando inspirações profissionais. a gente olhava para o trabalho dessas pessoas e via assim, porra, esse trabalho aqui é muito bom, sabe? Você olhava assim, caramba, será que um dia vou ser tão bom quanto esse cara? O que eu preciso saber para ser tão bom quanto ele? E é engraçado que eu sempre pensava que, para ser tão bom assim, eu justificava que esse cara mora em São Paulo, mora em Nova Iorque, mora em São Francisco, ele tem acesso às ferramentas dele e ao espaço que eu não tenho aqui. Então, para mim, é muito mais difícil como é que eu vou ser tão bom quanto ele, sabe? Então, pelo menos eu pensava bastante assim. E o que me atrapalhava bastante também naquela época era que eu tinha um conhecimento que eu tinha adquirido através da universidade, mas eu não sabia aplicar isso. Então, eu não tinha prática. Eu não praticava muito, não fazia muito. E eu acreditava que isso era o que me distanciava bastante daqueles meus heróis, minhas inspirações que eu via sempre e sempre queria chegar até eles. E aí eu estava lá, na Unibif, e surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio, um intercâmbio de estudo. No momento, era 2013, e eu já estava no último semestre de faculdade, e eu ia fazer um intercâmbio de um ano. Eu quase decidi não ir. Eu falei assim, pô, eu vou atrasar um ano a minha vida, um ano e meio, na verdade, que eu tinha que fazer um ano lá fora e voltar e terminar aqui ainda, para poder... Não vou nem aproveitar crédito, não vou adiantar nada a minha vida. Por que eu vou para lá? E eu estava todo mundo desacreditado. Não precisa disso. Não tem nada lá que eu vou aprender, que eu não consigo aprender aqui. Enfim. E passei muito tempo discutindo se eu ia mesmo aplicar para poder fazer essa bolsa, ganhar essa bolsa ou não. E... Conversei com a minha família. Por sorte minha, tinha amigos meus que estavam também na mesma situação que eu, no mesmo semestre, com essa mesma oportunidade de poder viajar e fazer esse intercâmbio e meio que atrasar a sua graduação. E a gente jogou... Vamos. Tô nem aí, vamos lá. Vamos atrasar. Não tô nem aí que atrasar. Pelo menos, no mínimo, a gente passa um ano se divertindo muito fora do país. Então, a gente decidiu aplicar e todo mundo conseguiu a bolsa. Eu fui para Nova York e estudei lá durante um ano, na Parsons. Para quem não conhece, a Parsons é uma escola de design lá em Nova York. Tem design de moda, tem arquitetura, design de produto, tem design gráfico, tecnologia. E eu passei um ano, o ano de 2013 todo lá, na Parsons. E eu lembro de estar chegando lá na Parsons. Eu cheguei já num semestre em que o pessoal que eu entrei na turma deles já era seniors, que era já o último ano deles. E eu cheguei lá, o pessoal, todo mundo já se conhecia, entrosado, e já tinha projetos, assim, fuderásticos já, sabe? Eu falei, caraca, esse cara é bom pra caramba já, sabe? E eu aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu lembro de entrar numa oficina tipo essa, que era uma oficina de metal. Você trabalhava com metal pra produzir suas peças. Eu olhava assim, olhava, caraca, que que é isso, cara? Eu não sei fazer nada disso, sabe? E tudo parecia muito ameditador. Você via as máquinas, não sabia mexer, você tinha medo de mexer, de dar errado alguma coisa. E a galera tava lá, todo mundo usando, sabe? Caramba, velho. Eu tenho que aprender a mexer nessas máquinas. É agora, sabe? Essa é a oportunidade que eu tenho pra poder aplicar. No começo rolou um medinho, um distanciamento. Ah, eu não preciso disso, acho que tá tranquilo, sabe? Mas às vezes eu falei, pô, eu tô aqui um ano, vou meter a cara de pau mesmo, não sei de nada. E comecei a perguntar pros meus amigos, meus colegas lá. Falei, pô, me sinta isso aqui, me sinta aquilo ali, como é que me mexe naquilo, como é que me mexe nisso aqui? E comecei a aprender. Peguei matérias pra viver nas oficinas. A gente tinha oficina de metal, oficina de madeira, oficina de fabricação digital. A gente tinha oficina de tudo lá, a gente tinha acesso e era só entrar e fazer. E comecei a viver lá. Então, eu fiquei um ano vivendo em oficina, botando a mão na massa, trabalhando. E tudo que eu não fiz em quatro, cinco anos na Unib, eu decidi fazer em um ano. E com o apoio da galera, eu tive experiências, tipo assim, mexer com tecnologias que eu nunca vi na Unib perto, sabe? Como impressoras 3D, sabe? Você entrava lá, tinha oito, seis impressoras, e falava, caramba, o que é isso? Tem que mexer nisso, sabe? E passei esse um ano trabalhando, mexendo, mesmo que não era nada demais, eu estava fazendo alguma coisa e produzi, fiz uma bicicleta, fiz um móvel, fiz protótipo, trabalhei com resina, com metal. Tudo que eu precisava de fazer, eu fazia, sabe? Falei assim, ah, vamos fazer, eu criava, desenhava, começava a fazer o desenho, o protótipo, começava aos poucos e ia botar a mão na massa. Muitas vezes, eu fazia alguma coisa e chegava lá, caía, quebrava, estava feio. Cheguei a fazer uma apresentação de projeto desse móvel aqui, que não estava pronto, minha apresentação, e eu estava apresentando e a mesa caiu, pá, que eu não tinha parafusado ainda. Falei, putz, mas eu fiz, está quase pronto, a gente está quase pronto. Mas foi um ano de aprendizado que eu vivi muito e pratiquei bastante esse ofício de design, digamos assim. E o que era mais interessante é que eu sempre pensava, porra, tem que ter a infraestrutura, tem que ter as máquinas, tem que ter isso. Se tiver isso, está ótimo. Eu já sei de tudo, vou me dar bem. Mas o que eu não sabia é que eu ia encontrar um ambiente que tinha tanta energia, de tantas pessoas querendo criar, querendo produzir. Então, a gente tinha um estúdio que a gente podia ir para lá e ficar o dia inteiro e fazer nada ou só conversar, trocar ideia e trabalhar. Então, você ia para lá, você via o pessoal trabalhando, você incentivava, você tinha motivado com o pessoal trabalhando, discutindo a ideia e perguntava, pô, eu não sei como é que faz isso, sabe como você já trabalhou com esse tipo de coisa? Pô, eu já trabalhei, já faz assim e assim e tal. Então, eu trocava uma ideia, trocava conhecimento e isso era muito, muito bom mesmo. E eu vi que esse tipo de ambiente é um ambiente muito bom para a criatividade. E, depois desse um ano, vivendo em Nova York, voltei para a UNB novamente e parecia que eu tinha saído da UNB, tipo, ontem e voltei hoje. A UNB estava a mesma coisa, tinha mudado só de sala, os lugares, mas estava a mesma coisa e eu tinha mudado muito na minha cabeça o jeito que eu fiz e a UNB já não estava acompanhando esse ritmo. Aí, eu falei assim, cara, não dá, a UNB já não dá dano, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, pelo menos, mostrar para a galera o que eu aprendi e dar alguma coisa de volta. E eu estava já no último semestre da UNB para me formar e eu falei assim, pô, estava falando com o meu amigo André, o que a gente vai fazer, cara, o que você vai fazer depois de formar, sabe, não tenho a menor ideia. Lá fora, parece que a gente estava tão encaminhado aqui e a gente está perdidaço, sabe, perdidaço. E foi quando o André falou, pô, se a gente tivesse uma oficina para poder trabalhar as coisas, estava ótimo já, sabe. Eu falei, pô, tem uma coisa parecida com isso, que se chama FabLab. Não sei se todo mundo conhece, FabLab é um conceito de um laboratório de fabricação digital que você encontra máquinas para criar coisas físicas mesmo. Então, você encontra enfredadores CNC, plóter de corte de vinil, cortadora laser, bancada de eletrônica, impressoras 3D, scanner 3D, você encontra equipamentos de macinaria. Então, todas as ferramentas que você precisa num espaço, num ambiente em que você para produzir as suas ideias. E esse é um conceito que existe já há uns 10 anos, já que nasceu lá em Boston, Massachusetts, e a gente falou, cara, vamos montar um FabLab desse aqui em Brasília, vamos criar um espaço desse, sabe? Porque eu preciso, a gente precisa, acho que Brasília precisa, sabe? Foi quando a gente decidiu que a gente ia criar um FabLab. Então, a gente se juntou com mais amigos, vamos chamar o pessoal certo para o pessoal empolgado que quer fazer isso acontecer, a gente encontrou os amigos também, cara, eu sempre quis fazer um FabLab também, vamos fazer. Então, a gente, do ano inteiro, de 2014, a gente passou planejando como que ia ser esse FabLab, como que ia funcionar, conversando com o pessoal de outros laboratórios, já existem mais de 400 FabLabs pelo mundo inteiro, então, é uma rede gigantesca que você troca uma ideia, manda e-mail, pô, eu estou a fim de abrir um FabLab aqui, como é que você faz, dar uns toques e tal. Tem um pessoal aqui também do Brasil, São Paulo, Recife, conversei muito, a gente conversou muito com eles para saber como é que a gente poderia fazer isso e a gente passou um ano trabalhando num espaço, montando máquina, montando mesa, montando mobiliário, montando tudo que a gente conseguisse montar para fazer um espaço muito fera para poder ir lá e aprender e usar as máquinas e usar as ferramentas para poder colocar os projetos na prática. E hoje, essa é uma foto do FabLab, está um pouquinho desatualizada ainda, a gente abriu em janeiro o Brasil é FabLab, então, é um espaço que você pode vir, você não sabe de nada, não tem problema, você sabe de tudo, melhor ainda. Você pode ir lá, pô, eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa assim, não sei como é que faz. Vai no FabLab, lá a gente tem design de produtos, design gráfico, engenheiro, mecatrônico, engenheiro elétrico, a gente, tem sempre, sabe, arquiteto, artista, publicitário, o pessoal vem lá com as ideias loucas para fabricar, para fazer e a gente ajuda o pessoal a botar isso na prática. E isso que a gente vem fazendo agora, de janeiro para cá, montando uma comunidade de, a gente gosta de falar de makers, de fazedores, as pessoas realmente que colocam a mão na massa e fazem as coisas acontecer. E é muito gratificante quando você consegue ver uma pessoa que chegou lá no FabLab e, pô, não sabe de nada e sai de lá com uma puta experiência já de como fazer processo, de como botar as suas ideias em prática, sabe? E o que eu deixo como recado aqui para essa apresentação é se você quiser fazer alguma coisa, se você quiser ser foda que nem o cara que você viu no Behance, cara, só faça alguma coisa, pratique alguma coisa, copie de alguém, depois mude, mas faça, sabe? Não deixe esperar o momento certo para você fazer alguma coisa e chegar que nem o Matheus falou, tem que fazer aquilo que eu tenho que estar ocupado, cara, não interessa, sabe? Se você quer fazer o que você quer fazer, não vai ter ninguém que vai te impedir, se você tiver coragem e vontade. e agora, com o Fab Lab aqui em Brasília, já não falta mais nada para vocês poderem fabricar as suas ideias. Obrigado, pessoal. Quem quiser, a gente tem a nossa página, brasiliafablab.com.br, Facebook, BSB Fab Lab, Instagram, sigam, nos curtam, mandem e-mail para a gente, contato, arroba brasiliafablab.com.br, a gente está aberto a tudo e a todos. Olha, pessoal. Vou ajudar ele aqui. O pessoal do Fab Lab tem uma coisa bem legal que eles têm um Open Day. Não é isso? Todos os sábados você pode chegar lá no Fab Lab e ter uma aproximação e conhecer os equipamentos, conhecer as estruturas, sem custo. Não é isso? Só o custo de material da máquina que você for utilizar. Então, pessoal, Open Day acontece todos os sábados. A gente fica aberto de segunda a sábado. Então, das quatro às dez, segunda a quinta, sexta e sábado, das duas às seis. Hoje é o dia perfeito para o pessoal que quer conhecer o espaço. A gente está aberto para o público, então, você não sabe mexer, você vai lá, a gente troca uma ideia, a gente mostra as máquinas, mostra os processos e você conhece outras pessoas que estão muito interessadas. E é isso. A gente também resolveu não somente abrir um espaço para fazer esse tipo de coisa, mas também a gente cria diversos workshops em que a gente divulga como você usar essas máquinas, como você montar um longboard, como você montar uma mesa, como você montar uma cadeira, como você montar um banco. Então, se vocês acompanham a nossa página no Facebook e no nosso site, nosso próximo workshop agora, que vai ter semana que vem, vai começar, vai ser de Grasshopper, para quem não conhece, o plugin para Rhino, que é um programa de modelagem 3D, você, tipo, programa as paradas digitalmente, muito rápido, muito fácil, e você tem modelos 3D, tipo assim, muito cabuloso. E para mais informações, entra no nosso site. Mais palmas para ele, gente, por favor.